Olá, sou Jean da Família Agro e aqui vou mostrar um outro sistema para poder fazer o cultivo da pitaia. Esse sistema está com um toco de concreto e eu não uso pneu. Esse aqui é um cultivo de uva, de espaldadeira, que eu só converti três linhas para fazer um teste com pitaia. Esse é o primeiro ano, está chegando ainda na parte de cima e como que vai funcionar esse teste aqui com esse tipo de tratamento. Aqui tinha as espaldadeiras de uva, que eram feitas em linhas, em várias linhas. Agora elas estão em cima, eu passei as madeiras de baixo para cima, os mesmos arames que estavam com a uva estão aqui com as madeiras, eu não adicionei nada, eu só modifiquei o layout. Aproveitei para passar a irrigação por cima, são gotejadores autocompensantes que ficam um a cada um metro, porque embaixo da linha aqui também está plantado de abacaxi e aqui também tem um ponto com framboesa, então é uma área de experimento. Aqui você pode ver na área está com milho, esse milho está feio porque ele é uma forma de eu verificar se o solo está com uma boa qualidade. Então onde o milho está pior, esse milho não presta para colher, para mim não vai prestar para colher, mas ele me mostra mais ou menos aonde tem as manchas ruins de solo. Aqui nesse sistema eu vou conduzir a pitaia até a parte do toco, a parte de cima, chegando a parte de cima aqui, serão duas mudas também, uma vai ser encaminhada para a direita, outra caminhada para a esquerda. E aqui ela vai em cima dessa madeira poder enraizar e eu vou tirar os cladódios em forma de T. Vai ser uma formatação diferente do que eu costumo ver, mas no meu caso é só para aproveitar esse sistema. Então eu consigo levar ela mais à direita e mais à esquerda, o tanto que eu precisar, aproveitando a irrigação e ainda tendo um cultivo de abacaxi embaixo. Então vai ser um consórcio de pitaia com abacaxi. E assim que eu tiver a framboesa, eu vou fazer uma linha dessa também de framboesa para ver como ela vai se comportar. Dá aquele like e veja na playlist de pitaia as outras configurações com pneu. E assim que eu vou fazer uma linha dessa também. E assim que eu vou fazer uma linha dessa também.